Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, sou Miranjo Massales, coordenador da produção. Bom dia, Matheus, Carlos Eduardo. Tudo bom? Bom, gente, a gente veio desejar boas festas, né? Estão encerrando mais um Círculo, 2019, 2020 está batendo na porta e desejamos que continuemos todo mundo junto, através do Fundo da Fraternidade, no Manhã na Rio, no Mulher Brasileira, a música Espírita está no ar, o programa da Calde Adulto, o Movimento Espírita e Focos, entre outras produções da casa. Então, gente, feliz 2020, manda aí um... É, gente, um 2020 de muitas vitórias, conquistas, um novo ciclo de muita prosperidade para todo mundo e que 2020 seja ainda melhor que 2019, né? Que 2020 seja um ano de muita luz, paz e saúde para todos. É isso, gente, muita luz e paz para todos. Feliz 2020! Legenda Adriana Zanotto